Angulano, Brasília, Conexion, What's up? Chega, ela chega e o babado ferve Ela sabe mesmo assim se atreve Gata cheia de curvas, tem o dom de provocar Só pegue mais um copo que eu vou te acompanhar Se tu chega perto me enlouquece Se tu passa meu olhar te segue Censura, loucura, gosta de ficar na pista até o sol raiar Amanheceu, ela tá lá, desceu do salto pra dançar Eu fico louco, louco, louco de tensão Encolizou pra esquentar, ela tequila no gagalho Ela tá muito louca Garota safada, eu vou cantar pra tu Sente essa vegada, vem ver seu bumbum Bumbum, bum bum, bum bum Garota safada, eu vou cantar pra tu Sente essa vegada, vem ver seu bumbum Bumbum, bum bum, bum bum Yeah! Té-es ton cascois, su esconselor Décider d'être pas sur-te-dois Je m'approche, ton braque et ange Accroche, toi mon nom, brinx pose Lady CPF, pour te servir Te chérir, sangrer sans arcofis Jusqu'à ce que mort s'ensuit, te promets Pas la lune, vu que je n'ai Pas la fusée, ce que je te promets Les pieds sur-terrain à mon grill Inconditionnel Carota safari, eu vou te tapar tout C'est que essa peca ta vem, mais c'est bom 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 Bum, bum, bum Bum, bum Garota safari Eu vou cantar pra tu Sente essa peca ta vem, mais c'est bom 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 Bum, bum, bum Bum, bum Yeah! Amanheceu ela Tá lá, cresceu do salto Pra dançar Eu fico louco, louco, louco de tensão Um gol e estou pra esquentar Ela deite lá no gagaro Ela tá muito louca Garota safari, eu vou cantar pra tu Sente essa peca ta vem, vem, c'est bon bum 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 Garota safari, eu vou cantar pra tu Sei que essa pega da bebê, meu seu bom 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 Désse Norga se croise, tu esse qu'on se love Decider d'être pas sûr de toi, je m'approche Ton bras tes hanches accrochent Sous-toi, mon emprens, poste, ladies epic Pour te servir, te chérir, sans juste nos artifices Jusqu'à ce que mort s'en suive, je promets pas la lune Vu que je n'ai pas la fusée Ce que je te promets, les pieds sur le terrain Nam funt Southernipping Garota safada, eu vou cantar pra tu Sente essa pegada Bê, meu seu bom 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 boom Garota safada, eu vou cantar pra tu Sente essa pegada Bê, meu seu bom 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 boom, boom 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri